Eu conheci Eu conheci Eu conheci Eu conheci Ele dizia que me amava Ela falou, Luciana Ele dizia que te amava? Não era verdade E não era verdade isso Nossa, então Nossa, uma decepção Uma decepção Ô Carolina Então assim Então você chegou a ficar noiva Desta pessoa? Não tem Ele tem alguma coisa a ver Com seu falecimento? Eu não sei Não, ele não tem nada a ver Com o falecimento dela, mas ela tem Até onde dá a entender aqui E ela tem uma tristeza dele aí É Sim E por que que você aí ficou aqui? Por que que você aparece nessa estrada? E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em uma estrada E junto com essa estrada aqui Tem também aqui um canavial Logo aqui atrás de mim Nós estamos aqui Chamado aqui pelo seu Paulo Porque ele relata pra nós Que nesse local existe a aparição aqui De uma moça Ele fala moça porque é muito bonita Uma jovem ainda Ele falou pra nós Ela parece toda de roupa preta Inclusive o cabelo dela é longo E também são pretos E diz ele também Que ela parece com um véu Em sua cabeça, tá certo? E mas ele fala que Olhando pela estatura dela Olhando pra ela assim Aparentemente ela é muito bonita E nós estamos aqui então Para tentar desvendar Porque onde o pessoal fala pra gente Na língua deles E onde existe essa assombração Aqui estamos nós Nós chamamos de espíritos O pessoal chama aí de assombração O local ele é assombrado Ou ele é mal assombrado Eu não falo mal assombrado Se não dá a entender aí Que o espírito não tem capacidade De assombrar o local Isso é só uma brincadeira aí pessoal Então a gente chama isso aqui Do local é assombrado Então esse local Que é assombrado aí Por esta jovem Vamos falar desta forma Toda aí de roupa preta E a gente estamos aqui Para tentar aí Desvendar então Este mistério aí Para tentar tirar aí A dúvida né Do seu Paulo E saber o que Que essa moça faz Aqui nesse local O porquê Que ela fica aqui Não é verdade? Antes que a gente entre em contato Aqui né Com esta moça Com esta jovem Eu quero falar para vocês Que ainda temos Algumas peças Do nosso mantra sagrado Do nosso mini Japamala Inclusive Falando aqui em Japamala Tem um escrito nosso O nome dele É Natal Senhor Natal Ele conseguiu O nosso contato Me chamou no WhatsApp Inclusive Ele pegou Dois Mantra sagrado nosso A gente fez né A questão Como ele mora perto Ele A gente foi entregar para ele Tomamos lá um cafezinho Na casa dele né Gratidão pelo carinho E ele então Entrou em contato Com a gente Ele quer um outro Mantra sagrado Ele quer um outro Japamala E ele falou Que ele quer Que a gente vá Entregar pessoalmente Para ele Porque Aconteceu aí né Um milagre Na vida dele aí Olha que legal E ele falou Que é através aí Neste mantra sagrado Este mini Japamala Pessoal é o seguinte O dia que eu for lá Fazer a entrega para ele né Para eu e a Luciana Levar esse Japamala Para ele Vamos ver se ele consegue Se ele Deixa aqui um recado Para vocês aí né O que aconteceu com ele Vamos ver se ele Permite a gente fazer um vídeo Não sei se ele vai Permitir né A imagem ou não Mas vamos Eu vou tentar perguntar Para ele se ele deixa né Ele contar o que foi que aconteceu Então família Nós estamos aqui Pedindo para que vocês Você que ainda não adquiriu O seu mantra sagrado O mini Japamala Adquira você também Eu tenho certeza Tá bom Que essa ferramenta Ela vai entrar na tua vida Para fazer aí Transformações Vai transformar a tua vida Vai te trazer aí né Um milagre Pode ter certeza Você vai depositar a sua fé Em cima dessa Dessa ferramenta Certo Fazendo o seu roponopo Sinto muito Me perdoe Te amo Sou grata Ou sou grato E eu tenho certeza aí Que algo maravilhoso Vai acontecer na tua vida Então se você Ainda não adquirir Ainda adquiriu Nós temos ainda Algumas peças Tá certo? Então entre em contato com a gente É este número aqui ó É o mesmo número aí Que está aparecendo sempre Para vocês aí A respeito né Da nossa campanha Tá certo? E falando em campanha também Se você ainda não fez a sua doação Faça porque nós estamos finalizando Esta campanha Eu creio que até a semana que vem A gente vai parar É... Com esta campanha Tá certo? Vamos aí entregar os presentes Que temos que entregar Que é o iPhone 15 E também aí Mil reais no Pix E a gente vai fazer uma live aí Ao vivo No nosso Instagram Vou deixar aqui ó Se você ainda não é seguidor Ou seguidora Vá lá Para que você acompanhe ao vivo A live que nós vamos estar fazendo Pelo nosso Instagram E entregando aí né Para você a sortuda Para você aí o sortudo Este iPhone 15 É... Lembrando aqui que o mil reais No Pix Vai ser para a pessoa Que faz... Que fez a maior doação Da campanha Tá certo? E... O celular Aí é da sorte Tá certo? A gente vai estar lá né Com os papelzinhos lá Todos os nomes das pessoas A quantidade tá Que você fez a sua doação Vai estar tudo lá dentro do Macá A gente vai... É... É... Embolar aquele negócio E o sortudo ou a sortuda Vai sair o nome aqui E a gente está Estar torcendo por você Então faça a sua doação também Para que você não fique fora Desta campanha Para que você não fique fora Eu vou falar aqui Desta brincadeira Porque vai ser bem legal A gente vai tentar É... Descontrair o máximo Com vocês Tá certo? Então eu espero vocês lá E eu espero que vocês Façam a sua doação Para ajudar o próximo Se você não for o contemplado Ou a contemplada É... É... Estar aí neste presente O iPhone 15 Não fique triste Você ajudou Uma pessoa Que está passando Por dificuldades Tá certo? Bom, é isso aí família Sem mais conversa Aqui então Recado que dado Dado para todos vocês Vamos fazer as nossas orações Para a gente saber O que está acontecendo aqui E tentar descobrir Qual é Esse mistério Né? Mais um mistério aqui Mal resolvido Então fique com a gente aqui Vamos fazer aqui As nossas orações Aproveite Faça as suas orações Ai também Agradeça Papai do céu Por tudo que ele já colocou em sua vida Que eu tenho certeza Que ele vai estar Abençoando Ainda mais A sua vida A sua família O seu lar Tá certo? Vamos fazer aqui As nossas orações Oi pessoal Oi pessoal Tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora E não me conhece Prazer Meu nome é Luciana Gostou do nosso trabalho? Já se inscreva Ativa o sininho de notificações E deixa o like aí pra gente E para vocês que querem orações Deixa seu nome completo E a cidade de onde vocês moram Aí nos comentários do vídeo E agora eu vou estar falando o nome Das pessoas que pediram orações Paulo César pede orações para ele E para toda a sua família E eles moram em Parobé Rio Grande do Sul Ana Maria Dorico pede orações E ela mora em Jacareí São Paulo Anália Alves dos Santos Pede orações para ela E toda a sua família E eles moram em Curitiba Paraná Fernando Correia pede orações para ele Para sua esposa Alicia Carla França Fonseca E para sua filha Tainá E eles moram em Manaus Amazonas É isso aí família A gente vai estar fazendo as nossas preces As nossas orações Para que Deus possa estar enviando Seus anjos da guarda Seus anjos de luz Para cada uma dessas pessoas Que eu falei o nome Para cada um de vocês E para nós aqui também Vamos dar início as nossas orações Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Deus Tu és Divino Tu dás a vida A vida em plenitude Aqueles que te buscam Por isto hoje Senhor De um modo especial Queremos pedir a cura De todo tipo de doença Principalmente daquelas Que nos afringem neste momento Nós sabemos Que não queres o nosso mal Não queres a doença em nossa vida Queres somente a saúde Opera em nós Senhor Uma profunda cura espiritual E se for da Tua vontade também Uma cura física Que através destas nossas orações O Senhor possa aliviar Seus anjos de luz Médicos espirituais Para a cura de todos nós Aumenta nossa fé no Teu poder Senhor Que já estão tão enfraquecidas Nós acreditamos no Teu poder E já agradecemos humildemente Por toda a obra que está realizando E já realizou em nossos corações E em nosso corpo Neste momento Senhor Quero apresentar todas as pessoas Que pediram orações Tu conhece cada um deles Sabe as provações Pelas quais estão passando Tem misericórdia Senhor Vem em socorro também Dessas pessoas que padecem Enfermidades Senhor Cura-nos em qualquer que seja Nossa dificuldade E desde já Nós Te agradecemos Aleluia Assim seja Amém É isso aí pessoal Fizeram as orações de vocês Espero que todos tenham feito E eu tenho certeza Que Deus vai estar Abençoando a nossa vida Tá certo? Bom Eu estou de brusa Mas não é porque está frio Está um tempo até gostoso Hoje né Não está aquele calorzão Mas também não está frio Mas é por causa das moscas Por causa dos mosquitos Você não tem noção Olha se tirar E olha que a gente passa repelente hein Exatamente E olha mas tem muito Tem muito aqueles mosquitinhos Uns pequenininhos assim né Escurinho Que eu vou falar para você Fica parecendo pimenta do reino No braço da gente né É Então a gente coloca uma blusa aí Para poder dar um Passar um pouquinho de calor Mas fazer o que né Melhor passar calor Do que ficar picado A gente tem que segurar a câmera ali Atrás ali né E aí não tem como você fazer né Você tem que estar olhando ele assim E deixar ele Então vamos de investigação Chega aqui então né De bater o papo Agora vamos bater um papo aqui Com os nossos irmãozinhos aqui né Desencarnados Vamos ver aí Será que esta garota aí né Ela está sozinha Será que tem mais espírito com ela Será que vai vir algum Pelo portal É isso aí É por isso que nós estamos aqui Para tentar desvendar Mais um mistério então Mal resolvido Gostou desse trabalho Já fica aqui Se inscreve então né No nosso canal Ative o sininho de notificações E deixe para nós O seu maravilhoso like E vamos aqui então De investigação Tá certo E como eu digo sempre Não se esqueça Chega na voadora E esmaga o like Vamos dar início ao Spirit Box Olá Como que é seu nome Como que é seu nome O meu nome é Carolina Ela falou Carolina Gratidão minha querida De coração Por você vir aqui Se comunicar com a gente E a gente pede Que você fique à vontade Aqui na nossa presença Para a gente poder entender O que foi que aconteceu com você E poder estar te ajudando Mas antes disso Fala para nós Enquanto vocês estão aqui Não 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 A minha Também não vai ser noiva Ela falou assim Que aqui está eu E não sei o que ela disse Alguma coisa de noiva Não foi? Então a noiva também Foi Ela falou agora Não foi Parece que ela falou assim Aquela de caminho Então Será que ela quis dizer a estrada? Pode ser É isso É isso? É isso? Aí no caminho Aí no caminho Ela falou assim Então ela falou assim Luciana Parece que ela parece No caminho Vestido de noiva Pode ser É isso? É Carolina né? É É isso que você falou? Você parece no caminho Vestido de noiva? Então esse vestido de noiva seu É da cor preta? É assim É assim É E por que que você escolheu esta cor? Você levantou os outros Olha Então É É você que aparece aqui nessa estrada É você que tem Este cabelo longo Preto Eu sou eu Noiva Sim Sou eu Vestido de noiva Quem chamou a gente para vir aqui foi o Paulo E você Você conhece essa pessoa Que chamou a gente aqui? Sim E assim É O senhor Ele falou que já viu você aqui E Ele ficou bem assustado Aí ele me chamou Ela falou assim É ele ficou Mas mesmo ele ficando assustado Ele falou assim Que a senhora é muito bonita Ela falou isso Eu fui bonita Eu sou bonita mesmo Ou eu fui bonita mesmo É E só que Eu morri Quantos anos você tinha quando você perdeu sua vida? Parece que Eu posso estar enganado aqui Mas ela falou assim Parece que ela tinha 28 E Até agora nós não conseguimos entender em quantos vocês estão aqui Ela está sozinha ela falou É? Ela falou que está sozinha nessa estrada Ela parece Na estrada não No caminho né É no caminho né Eu estou sozinho Eu pareço no caminho aqui Uma coisa assim De noiva Então você está sozinho aqui Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando É olha entendemos junto hein Luciana Eu estou chegando Eu estou chegando a estar se aproximando da gente aqui Fique à vontade Pode ficar à vontade Pode se aproximar da gente Nós somos amigos E nós queremos aqui apenas Tentar entender a tua história né E tentar te ajudar também Claro Se assim você quiser Até porque você está sozinha aqui né Carolina Pensou? Já falecida Tem que encontrar o caminho da luz E está sozinha em um local desse O Carolina minha querida Você falou assim que Aparece com o vestido de noiva né Você chegou a se casar? Não Não Uma pessoa O restante eu não consigo entender Então Talvez que eu entendi assim Que ele era canalha Maluco Então O restante eu não consigo entender Sei que ela falou bastante coisa aqui né Luciana E Em uma dessas palavras eu entendi ela falando que Acho que era canalha e maluco Você conheceu uma pessoa desse tipo? Conheci 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 Ele dizia que me amava Me ama Nossa viu Ele dizia que me amava ela falou Luciana Ele dizia que te amava? Não era verdade isso E não era verdade isso Nossa então Nossa uma decepção Uma decepção E se o O Carolina então assim Então você chegou a ficar noiva Desta pessoa? Ele tem alguma coisa a ver com seu falecimento? Não Ele não tem nada a ver com o falecimento dela Mas ela tem Até onde dá a entender aqui E ela tem uma tristeza dele aí né? É Sim E por que que você aí ficou aqui? Por que que você aparece nessa estrada? Entre esses canaviais? Você chegou alguma vez Ir aqui neste local Com ele ou não? Quando a gente namorava ele me trouxe nesse local Então ela já conhecia Ela já conhece isso aqui Você A sua morte ela foi natural? Ou você interrompeu a sua vida? Agora você tá chorando Agora ficou difícil Ela tá né Vamos ter que esperar um pouquinho aqui Porque ela não tá conseguindo Ela tá chorando Ela não tá nem conseguindo falar Ela não tá conseguindo se comunicar Ô Carolina Não fique assim Nós estamos aqui pra poder te ajudar Você tem que se acalmar Porque senão a gente não consegue entender a tua história A gente precisa entender O que foi que aconteceu E assim em sequência Em seguida né A gente poder ajudar você Ai Quero Quero muito Quero muito Sim É Então confirma pra nós Foi você que interrompeu a sua vida Ou foi uma morte natural? E a sua família Seu pai Tua mãe Eles ainda são vivos ou não? Não Você falou assim que Este rapaz né E você ficou noiva dele Ele seria Acho que cafajeste Foi isso que ela falou? Doido Doido É isso? Sim Ele era louco Sim Ele era louco Mas como assim? Explica pra gente que Por que que você fala que ele era desse jeito? Ele chegou a arrumar uma outra pessoa quando estava contigo ou não? Mas ele chegou a arrumar uma pessoa ou ele ficava com várias meninas? Nossa Várias meninas Então é por isso que você falou que ele era um cafajeste? Que ele era doido? E no final até falou que ele era louco também? Meu Deus do céu E você pode falar o nome deste rapaz? Que você gostaria de sair daqui hoje? Ô Carolina E mais não falou? É Ai amém Então se a gente ajudar você Você vai aceitar? Eu meаша scenes Muito Abre Amém Amém Então a gente pode ajudar você, né? Fazendo orações, colocando água, colocando também velas Fora E você, antes da gente encerrar este contato contigo Você quer deixar recado para alguém? Até no São Paulo, né? Eu quero sim Para quem você quer deixar recado? Você quer deixar recado? Pode Pode falar Ah Eu vou sair para sempre Eu vou sair para sempre da sua vida Ele falou Ela falou Ô Carolina Esse rapaz que tu Se relacionou com ele Ele ainda se encontra vivo? Só para a gente finalizar aqui E ele é casado hoje ou não? Ah Hoje 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 Não Tá certo Carolina Bom A gente vai tentar aqui ajudar você Lamentamos muito Porque De chegar nessa situação De você Acabar não conseguindo Se casar Tá certo? E eu quero falar uma coisa para você Aproveite a oportunidade Que nós estamos aqui Para poder te auxiliar Porque assim Porque assim Você já teve a oportunidade De fazer essa passagem espiritual E por algum motivo Você não conseguiu Seguir o seu caminho Né? Você acabou ficando Presa neste plano Infelizmente Esse plano aqui já não pertence Mais a você Porque você já é Falecida As pessoas que falecem Têm que seguir o caminho Tá certo? Não pode ficar preso Aqui neste plano Espiritual Então aproveite Esta oportunidade Que nós estamos dando A você Nós estamos aqui Com os nossos mentores De luz E a gente gostaria muito Que você seguisse O seu caminho Tá certo? Possa ser que Esta oportunidade Não 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 surja de novo Ou Possa ser que demore A gente Retornar aqui Então Não fique esperando Pegue na mão Dos nossos mentores Que eles vão Estar guiando você Por este portal E a gente gostaria muito Que você Seguisse Então O caminho da luz Tá certo? Vamos pedir que deixe Para trás Qualquer tipo de Mago De ódio De rancor Apego Que você possa ter Daqui deste local Tá certo? Para que você consiga Sair daqui hoje Esses aí são os nossos votos E nós pedimos aqui Do fundo do coração Que você vai com Deus Minha amiga Família A gente vai estar fazendo As nossas orações Faça as orações De vocês também Deixe o amém Nos comentários Para estar fortalecendo As nossas orações Para que essa nossa Irmãzinha Possa estar saindo Do sofrimento E está indo Para o caminho De luz Ó estimada Mentora espiritual Fiel e amiga Enviada do Senhor Muito obrigado Por ter nos escolhido Nesta sublime tarefa De influenciar Esses nossos irmãos Na caminhada Em direção A luz Nós podemos Até não te ver Mas sentimos A sua presença Na nossa vida Que se manifesta Através das nossas Intuções Sei que não mede Esforços Em nos ajudar Teu trabalho É incessante Está sempre Ao nosso lado Nos protegendo Diariamente Sustentando-nos em pés Nas provas Desta vida Nós pedimos A Deus Nosso Pai Amigos E orientadores Do mundo espiritual Que presente Nós viemos em paz Não deixe que o ódio Nem o rencor Ou qualquer outro tipo de mágoa Retraga tanto sofrimento Deixe todo este apego Que vem prendendo vocês Neste local Aí você receberá O apoio E a orientação Dos espíritos superiores Reencontrando desta forma Através da luz O verdadeiro caminho Para a paz E para a evolução espiritual Eu peço que vocês recebam Essas nossas vibrações De corações abertos Porque queremos ver vocês Todos felizes Esses são os nossos desejos Eu peço que vocês Vão com Deus Meus amigos Família Acabamos de fazer As nossas orações Espero que vocês Tenham fortalecido Aí também Agora vamos entrar Em contato Com os nossos mentores De luz E vamos ver Se conseguimos Encaminhar a Caroline Conseguimos Encaminhar a Caroline Parece que ele falou Parece que ele falou Que ela saiu Claro É isso mentor Nossa Foi levada Meu Deus Que benção Que maravilha Que legal Ela queria sair Mesmo no cena Deu entender Que ela queria sair Ai amém Graças a Deus Que legal Mentor Mentor Malakai Aproveitando aqui A oportunidade O contato com o senhor Gostaria de deixar Recado para nós Ou para alguém Vocês precisam Levar luz E para quem quer Eu não entendi Luciana Mas a gente vai entender Depois Luz Luz E benção Então A gente precisa De levar luz E benção Para alguma pessoa Mentor E quem seria Essa pessoa Eu não Seria Eu não Eu não Eu não Eu não Tá A gente Mas na hora da edição do vídeo, a gente vai tentar entender para quem a gente tem que levar luz e bênção, né, Luciana? Para alguma pessoa. A gente tenta entender. Mas desde já, mentor, gratidão pela sua comunicação. Muito obrigado mesmo. Mentor Malacai, já quero agradecer ao senhor de coração. Gratidão mesmo por o senhor sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando os nossos irmãozinhos. Já quero agradecer também, né, a nossa mentora Sui e agradecer muito mais também, né, o nosso senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E eu já quero agradecer também o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Obrigado por fazer parte desta família Adriana do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha que legal, conseguimos a passagem espiritual aqui então, né, desta jovem, 28 anos, veja bem aí. Bom, algumas coisas a gente conseguimos entender, algumas, claro, não tem como, não é 100% o Spirit Box. Não existe o Spirit Box 100%. Se o Spirit Box for 100%, a pessoa 100%, o Spirit Box aí não é original, tá certo? Porque não tem como a pessoa entender 100% o Spirit Box. Não tem como mesmo. Porque se fosse assim, era maravilhoso, né. Não precisava nem de edição de vídeo. O Espírito falava, a gente respondia e não precisava editar. Não precisava ficar quatro horas em frente ao computador ali, né, tentando editar e tentando entender o que o Espírito fala. Mas a gente tenta fazer o melhor possível aqui. E a gente espera agradar a todos vocês, tá certo? Bom, família, é isso aí. Mas graças a Deus conseguimos a passagem espiritual aqui desta nossa amiga. E é isso aí que nós temos que agradecer. Agradecer aqui o mundo da espiritualidade mais uma vez aqui ao nosso favor. Mentor Malakai, Mentor Açui, gratidão. Gratidão a Deus por mais uma vez poder estar aqui. Gratidão a vocês por estar todos os dias, sempre com a gente, transmitindo para nós aqui energias positivas. É isso que a gente precisa, né, de energias positivas. Para que a gente consiga aí estar indo cada vez mais longe e levando luz aos desencarnados. Gratidão, então, a cada um de vocês. Muito obrigado, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Deixo aqui aquele forte carinho, aquele imenso abraço para cada um de vocês. E eu espero todos num próximo vídeo. Claro, se assim, nosso Deus permitir. E eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão e até lá. Gratidão e até lá. Gratidão e até lá. Gratidão e até lá. Amém.